Você também acha que frequentar uma igreja deve ser algo agradável? Fazer novos amigos e conhecer os seus vizinhos? Desfrutar de músicas animadas com um sabor contemporâneo? Ouvir mensagens encorajadoras e positivas a cada semana? Então você pensa como nós! Somos uma igreja de língua portuguesa que está presente em centenas de famílias em Toronto. Faça-nos uma visita e veja a diferença! Igreja Assembleia de Deus Ministério Cristo para as Nações